Com o teatro que é um festejo e os brincantes já estão aqui Saia da rua, venha se divertir Com o teatro que é um festejo e os brincantes já estão aqui Eu tô na rua, eu tô na rua pra brincar de roda Cantando roda pra lhe atrair Desfilando a fantasia do povo Venho de novo lhe fazer sorrir Desfilando a fantasia do povo Venho de novo lhe fazer sorrir Saia da rua, venha se divertir Com o teatro que é um festejo e os brincantes já estão aqui Saia da rua, saia da rua Venha se divertir Com o teatro que é um festejo e os brincantes já estão aqui Estão aqui, eu tô na rua, eu tô na rua pra brincar de roda Cantando roda pra lhe atrair Desfilando a fantasia do povo Venho de novo lhe fazer sorrir E vai ganhar a vida de dígito